O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Marco Peixoto, assumiu nesta semana como diretor de Relações Internacionais na composição da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, no bienio 2024-2025. A posse foi realizada no auditório Ministro Pereira Lira, no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Também compareceram ao evento outros conselheiros, conselheiros substitutos e servidores do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A associação, criada em 1992, atua na representação, defesa, aperfeiçoamento e integração dos Tribunais de Contas, visando aprimorar o sistema de controle externo do Brasil em benefício da sociedade.